O objetivo de acompanhamento dos animais é verificar se eles permanecem saudáveis e livres da leishmaniose. A leishmaniose é uma doença causada pela transmissão e picada do mosquito palha, a fêmea, quando ela pica o animal e o ser humano. Ela é considerada também uma zoonose, uma doença de animal para animal. Esses mosquitos são contaminados geralmente em regiões de matas, quando eles picam os animais silvestres. E quando esses mosquitos tendem a vir para as cidades, ou as pessoas, ou os animais tendem a ir para regiões de matas, aí ele pode contaminar, tanto os cachorros, que são os mais comuns, também os gatos, que são mais raros. Ao tutor, é importante ficar atento e observar o comportamento do seu animal doméstico. Geralmente, os cachorros e os gatos, os pets em geral, eles têm descamação de pele, têm problemas oculares, emagrecimento, eles ficam apáticos, as unhas deles ficam em formatos de garra. Eles emagrecem, não ficam dentro da normalidade que você tem. O cachorrinho em casa, você vê se ele está bem ou não. O tratamento não é ofertado pelo Sistema Único de Saúde, mas há opções de cuidado. Quando dá um resultado positivo, nós temos que fazer o teste de laboratório, a sorologia, ou ELISA, né? Porque, às vezes, ele pode estar contaminado por um outro tipo de protozoários, que não é a leishmania. O que o SUS oferece são só os testes rápidos e a eutanásia, né? Que, muitas vezes, o cachorro está muito debilitado. Aí, o tutor do cachorro resolve pela eutanásia, né? Mas tem os tratamentos particulares. Com o avanço da medicina veterinária, tem vários tipos de medicações. Tem as coleiras de deltametrina, que são colocadas, que essa coleira afasta insetos, até mesmo pulgas e carrapatos. Então, assim, tem as coleiras e tem alguns medicamentos que podem trazer uma vida melhor para o animal. A leishmaniose é uma doença que não tem cura e pode ser transmitida para seres humanos. Em Alto Garças, há três casos confirmados. Número considerado alto pela quantidade de habitantes. E é importante a gente tentar diagnosticar a doença logo no início. Os medicamentos são superfortes, né? São EVs, né? Então, assim, as pessoas, geralmente, deixam a procurar a unidade de saúde por muito tempo e aí vai se debilitando, vai atingindo o rim, vai atingindo o fígado e outras vísceras, né? Importantes. Então, aqueles pacientes que já têm um problema crônico, vamos supor, um problema renal, um problema pulmonar, um problema cardíaco, a tendência é eles não conseguirem fazer o tratamento corretamente. É importante ficar atento a algumas condições que podem ser sinais da doença. Feridas que não cicatrizam, perda de peso, perda de apetite, diarreia, o aumento abdominal, porque causa muita alteração do baço e do fígado. Então, a gente tem um aumento abdominal bem visível. Pode acontecer também de até problemas respiratórios, pode afetar a medula, óssea, né? Então, assim, é uma doença grave. Então, total atenção para os animais e também para as pessoas. Apesar de ser perigosa, a doença não é transmissível. Não transmite de animal para animal, tipo um cachorro em contato com outro cachorro, e não transmite de pessoas para pessoas. Transmite apenas pela picada do mosquito palha. Ele tem a cor amarelada e eles têm as asinhas bem eretas e nas asas deles tem pelos. Então, é fácil identificar o mosquito, né? Diferenciar ele do mosquito da dengue, né? E outros tipos de insetos. Com o objetivo de combate e controle, a Secretaria de Saúde realizará uma busca ativa pelo município. A gente vai fazer uma busca ativa de casos, né? E também a gente pede para a população vir até nós caso tenha algum animal em casa que tenha alguns sinais e sintomas da leishmaniose. Uma vez encontrado um animal com leishmaniose positivo, a gente tem que fazer uma varredura no bairro de mais ou menos 100 cães, né? Então, a gente tem que fazer um bloqueio ali territorial para investigar os demais animais.